Eu quero dizer da minha satisfação e da honra de estar aqui participando do Encontro Nacional de Blogueiros Progressistas. Eu participei de outras iniciativas no país afora, participei do Encontro Estadual de Blogueiros Progressistas lá na Bahia, na semana passada. Tenho acompanhado com muita atenção, como militante político, como pessoa vinculada à comunicação, como professor de comunicação, como jornalista. Tenho acompanhado com muita atenção e carinho essa movimentação dos blogueiros progressistas no país. Creio que nós vivemos um momento de mudança profunda na comunicação. Nós vivemos numa era que nós podemos chamar de midiática hoje. As coisas mudaram radicalmente. Nós não temos a notícia de amanhã. Nós não vamos ler o jornal de amanhã. Nós não vamos sequer ouvir a notícia do rádio daqui a pouco. Nós temos a notícia em tempo real. E os blogueiros, eles são uma espécie de parcela avançada da mídia no Brasil, da nova mídia no Brasil. Eles representam o que há de mais avançado, porque se opõem às velhas mídias, estes, blogueiros progressistas, se opõem às velhas mídias, no enfoque, na maneira de olhar o mundo, na maneira de olhar o acontecimento, de observar as coisas, de ser correto na cobertura do acontecimento. E isso foi possível observar durante a campanha passada. O Lula dizia aqui no encontro. É o papel que os blogueiros progressistas tiveram na campanha passada. Quando se opuseram às mentiras, às sordidens, nós podemos chamar assim da velha mídia, o ataque que eles fizeram à mulher brasileira, que era personificada na pessoa da então candidata Dilma Rousseff e agora nossa querida presidenta. A velha mídia tem uma posição política. Eu digo sempre isso com muita insistência. Ela tem uma posição política e é a posição política ao lado das classes dominantes brasileiras, que ela integra com muita consciência e coerência. Ela tem uma posição política clara a favor dos privilégios, a favor das classes dominantes, que ela integra, como disse. Os blogueiros progressistas são outra visão de mundo. Estão ao lado das mudanças, ao lado do que é progresso para o Brasil, ao lado do desenvolvimento sustentável, ao lado da distribuição de renda, ao lado da liberdade ampla na internet, ao lado da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. É importante dizer isso. Nós queremos liberdade para que mais e mais vozes no Brasil se manifestem e ocupem os meios de comunicação.